O Balanço Geral segue nesta quinta-feira e uma família lá no Jardim Curitiba, região noroeste da capital, além de ter a casa furtada, também perdeu praticamente tudo. A casa pegou fogo. Natália Mendonça conta tudo na tela do Balanço. David mal consegue explicar o que sentiu quando viu a casa dele pegando fogo. Tudo que eu tinha é meu cantinho, que eu chego, que eu durmo, que eu... Sim, é um sentimento muito assim de... vou falar a palavra certa, de derrota, né? Para mim eu fui derrotado, porque não posso fazer nada. O criminoso invadiu a casa na última segunda-feira à tarde. O David conta que ele saiu daqui com a namorada para ir até um supermercado que fica aqui pertinho comprar tomates. Quando eles chegaram lá, começou a cair uma chuva muito forte e eles tiveram que esperar essa chuva passar, o que levou mais ou menos uma hora. Quando a chuva passou, eles vieram para casa e já chegando aqui, perceberam uma correria, os vizinhos disseram para eles que a casa tinha sido incendiada. O David entrou aqui correndo, desesperado, e percebeu que os bombeiros já tinham vindo aqui, já tinham feito o trabalho deles e colocado tudo aqui do lado de fora. Esse foi o cenário que ele encontrou. Tinha pegado esse micro-ondas que está ali em cima, pôs lá uma caixa de som, algumas coisas em mim, pessoal, que acho que não deu conta de levar. Aí eu desesperei na hora que eu vi. A vizinha dele, a Cássia, tentou apagar o fogo. Primeiro eu ouvi o cachorro latindo, como se fosse uma dor, né? E aí logo depois eu já ouvi os pipocos. Quando eu ouvi os pipocos, eu já olhei, já vi aquela fumação e o fogo, e foi muito rápido. E aí eu corri no escritório, chamei meu filho, já veio com o rapaz que trabalha lá também, e os dois começaram a conter o fogo. Os vizinhos contaram que viram um homem pulando o muro. David conta que, além dos bens materiais, ainda perdeu uma cadela que ele comprou depois de perder a mãe, que morreu com Covid. Eu não me preocupei nem com isso aí. A minha mágoa é da pessoa fazer isso com um animal. Comprei ela bebezinha, com dois meses. Aí eu fui cuidando dela, e para mim ela é igual uma filha, né? Ele diz que não tem problemas com ninguém, e não imagina quem pode ter feito isso. Um ladrão, ele não vai fazer isso. Ele rouba e vai embora, correndo. Eu acho que pode ser alguém assim que tem alguma maldade comigo, alguma coisa assim, né? Não sei. David está desempregado. Ele vai precisar de ajuda para reformar o cômodo que queimou e de móveis para a casa. Ele também precisa de um emprego. Eu sou sapateiro, mas qualquer coisa que aparecer, de servente, ou empresário que tiver uma firma de limpeza, qualquer coisa que puder me ajudar, eu tenho os documentos tudo em mãos. Quer trabalhar? Quero trabalhar, cuidar da minha família, né? Cuidar da minha casa, recuperar de novo. Porque sem nenhuma roupa do corpo, queimou minha roupa tudo. Os vizinhos que me dão essa chinela, me dão essa camisa. Como o celular dele também foi levado, David não tem acesso à conta bancária. Se você puder ajudar, pode fazer uma transferência para a conta da Cássia. Ele perdeu o celular dele, parece que foi até no incêndio, eu não sei o que aconteceu. Então eu me propus a deixar o meu número de PIC. O que cai na minha conta, eu mostro o extrato, tudo. O que cai na minha conta, a partir de hoje, que for dele, é dele. A situação está difícil lá, hein, pessoal? Se você puder ajudar essa família aí, o PIC, é o que está na tela em nome da dona Cássia, né? Cássia Aparecida Ferreira. Lá, a chave é o telefone dela, que é o 984619791. Inclusive, tira uma foto da tela, se você também quiser ir lá, levar alguma coisa, alguma doação, fica na rua JC4, quadra 4, lote 16, Jardim Curitiba, região noroeste, aqui em Goiânia. Ou se você quiser oferecer um emprego para ele, qualquer outro tipo de coisa, está o telefone na tela, como ele perdeu o dele, tem o da dona Cássia, é só fazer a ligação. O telefone também é a chave PICS para quem puder ajudar.